Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe um recheio de mousse de maracujá feito com a fruta e eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo então vamos lá, aqui eu tenho 100 gramas de leite condensado gelado, 40 gramas de redução de maracujá e 150 ml de chantilly gelado, na minha batedeira eu vou acrescentar primeiro o chantilly super gelado e o leite condensado e vou bater até chegar em um ponto firme já peço perdão pela minha voz pessoal, mas eu estou meio resfriada, então ignorem, tá bom? então a gente vai bater até chegar no ponto firme para depois acrescentar a redução de maracujá o que é a redução de maracujá? eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando o que fazer eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas nada mais é do que reduzir a polpa da fruta para a gente poder acrescentar em recheios, em ganaches, enfim a gente pega a fruta, tira a polpa e faz a redução no fogo para daí sim a gente ter um produto ali para poder utilizar e saborizar os outros doces, tá bom? então aqui eu já cheguei no ponto firme, daí agora eu vou acrescentar a minha redução de maracujá como eu falei, eu vou deixar o link do vídeo da redução de maracujá aqui embaixo na descrição e sim pessoal, aqui na redução de maracujá é somente o maracujá, a fruta mesmo, tá? então agora é só colocar e eu vou bater por coisa de 30 segundinhos só para incorporar todinha a minha redução no meu creme então aqui ó, já bati ali cerca de 30 segundinhos, não é muito tempo, tá? é só para incorporar mesmo e agora eu vou mostrar a textura para vocês fica uma textura de mousse perfeita para rechear bolo, bolo no pote, copo da felicidade, enfim, várias opções aí daí eu vou montar um bolinho aqui com vocês aqui eu tenho um bolinho de 15 centímetros de diâmetros eu estou utilizando o pão de ló de 3 ingredientes que eu já ensinei aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? então eu me deixo a massa com uma calda básica de leite condensado com água e vou colocar o meu recheio vou dividir esse recheio em duas partes para fazer duas camadas de recheio bem generosa, tá? então daí depois de espalhar muito bem a gente repete o processo coloca a próxima fatia de massa, um e desce e coloca o restante do recheio a quantidade que eu passei aqui no vídeo para vocês eu fiz duas camadas de recheio em um bolinho de 15 centímetros de diâmetro, tá bom? então eu vou colocar a próxima massa vou acelerar um pouquinho o vídeo agora finalizou, fecha bem fechadinho e leva na geladeira por no mínimo 4 horas para daí sim confeitar esse bolinho eu confeitei no formato de coração e já tem vídeo aqui no canal eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? então eu vou mostrar ele desinformado para vocês e vou mostrar ele por dentro para vocês verem que ficou duas camadas bem generosas de recheio então esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado me deixa aqui nos comentários falando o que você achou e esse bolinho teve um peso aproximado de 1,5 kg, tá bom pessoal? então o vídeo foi esse um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau